Frei Evandro Balestrin Parco e as integrantes do Conselho Administrativo e Econômico da Paróquia São Pedro Apóstolo, Nelly Ortigara e Ivanete Bonetti de Moraes, participaram da programação da Rádio Selenauta para falar sobre a Festa do Padroeiro de Pato Branco. Eles foram questionados pelo jornalista Tiago Tessaro. Frei Evandro lembra que a festa já chegou na 92ª edição e o calendário de eventos festivos para o mês de junho leva em conta o surgimento de uma nova paróquia aqui no município. Também no meio desse percurso da nossa festa, respeitando também a nova paróquia que está surgindo também, que é a do Planalto, e dia 9 é a posse da nova paróquia e dia 16 eles querem fazer a festa deles lá. Então nós procuramos amenizar. Então jogamos lá no início já do mês o almoço italiano, ela estava marcada dia 16 e a gente jogou para o dia 2. Então dia 2 do 6 temos o almoço italiano, no 7 do 6 e 14 do 6 é a entrega do bucho. O pessoal tem o tradicional, o pessoal pede bucho, vai ter bucho, não vai ter, então vai ter sim essas entregas, lembrando dessas datas. Nós temos no meio também a feijoada do lar, que é sempre no terceiro, então a gente traz para dentro da festa junto. Então dia 15 do 6 vai ser a feijoada do lar do idoso. E aí nós temos o início da festa. Normal, nós temos a novena que é do dia 20 ao dia 28 e 29 é a festa, mas nós começamos os festejos, não no primeiro dia, no primeiro dia a gente chama todos os festeiros, faz a missa para eles, faz o momento da abertura, bem dizer, da novena, com todos que trabalham. Então a gente não serve no dia 20. Dia 21 em diante vai ter então pastel, tudo como é de costume da festa de São Pedro. A comissão da festa já se organiza para uma das marcas, pastel de São Pedro. Esse ano vão ser 57 mil massas que a gente pretende fazer. Para isso, um recado importante, nós convidamos todos os voluntários, pessoas de bem, que a partir do dia 14 de maio estejam na parte superior do pavilhão São Pedro, para nos auxiliar a produzirmos as massas, para que esteja tudo pronto para a festa. Diversos sabores? Diversos, carne, pizza, palmito, queijo, chocolate, prestígio, banana, os mesmos sabores, importante. Teremos o delivery novamente este ano também. Como é em todas as edições, a Ação Entre Amigos vai arrecadar dinheiro para obras, desta vez para o pavilhão São Pedro. Esse ano é R$ 25,00 e você está concorrendo a 10 prêmios. Temos uma moto, um quadriciclo, temos televisão 65 polegadas, 50, vários prêmios. Tudo isso para nós ajudar na construção e a reforma do nosso pavilhão São Pedro. Onde você encontra a rifa para comprar? Na Casa Canônica, com os companheiros do Conselho e algumas empresas que estão com o cartaz ponto de venda. A programação religiosa ainda não está totalmente definida. Temos a novena já programada, mas nós estamos programando também, talvez, uma visita do padroeiro, também nas comunidades que estão indo para as outras paróquias, a gente talvez fazer uma visita com o padroeiro da outra paróquia, fazer um trabalho meio em conjunto, estamos ainda pensando, ainda umas partes religiosas para a gente trabalhar isso e também já estamos atrás, correndo atrás também dos pregadores para fazer a novena, então, de São Pedro. Então, a festa está quase toda programada, saindo toda a programação, daí começam aí os folders todos.